Música Estudantes de três municípios se reuniram hoje em Petrópolis para cobrar uma solução que evite a interrupção das aulas nas unidades da FAETERG. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o modelo de contratação temporária dos professores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, como a gente já havia mostrado. Até 28 de maio, cerca de 3 mil professores podem ser demitidos. Roda aqui. Estudantes de luto em busca do direito à educação. O aluno tem que ser pesquisador, ele tem que ir atrás da solução do seu problema e não fugir dele. Então nós resolvemos batalhar e estamos continuando em cima. Eu acho que o contrato realmente tinha que acabar, mas antes de pensar em acabar com o contratado, eles tinham que ter realizado concursos para professores concursados. A reunião foi organizada pelos próprios alunos. Representantes de Três Rios e Paracambi se uniram aos de Petrópolis em busca de uma solução para que o ensino nas unidades da FAETERG não seja interrompido. Isso tem demonstrado muita preocupação. Muita preocupação. Muita preocupação não só pelas salas de aula, não só pelos professores que estão na sala de aula, mas pela descontinuidade de projetos que nós desenvolvemos. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o modelo de contratação temporária dos professores da FAETERG. Mas só este ano foi anunciada a demissão destes profissionais e sem uma solução para os alunos, que correm o risco de ter o ensino interrompido. O deputado Paulo Ramos esteve como representante da Assembleia Legislativa do Rio e propôs uma solução. O governo prorroga os contratos até dezembro, se compromete com o Supremo, um termo de ajuste de conduta, seja lá o que for, e inicia o procedimento para a realização do concurso. De modo a que, no ano de 2016, não tenhamos o mesmo problema. De acordo com o diretor de Educação Superior da rede FAETEC, em todo o estado cerca de 3 mil professores podem ser demitidos. Apesar de não trazer uma solução imediata para os alunos, ele disse estar confiante de que até o dia 28 deste mês, a diretoria encontre uma saída para não paralisar as aulas. Eu só não anunciei, e eu não tenho essa autorização para isso, porque são tratativas que ainda dependem de decisões superiores. Então, nós temos que aguardar. Agora, eu tenho o sentimento, o meu sentimento como educador, é que nós não vamos ter prejuízo desse período letivo, nem dos alunos e nem desses professores.